A candidata à presidência da República pelo PSB, Marina Silva, visitou hoje a Expo Inter em Esteio. Ela esteve reunida com representantes da Farsul e depois concedeu entrevista à coletiva em que falou sobre propostas para a agricultura brasileira e sobre a campanha política. Marina Silva chegou à Expo Inter e logo se dirigiu à sede da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. A portas fechadas, só permitida a gravação de imagens pela imprensa, a candidata do PSB conversou com lideranças do agronegócio. Na entrevista coletiva, ao lado do seu vice Beto Albuquerque, Marina comentou as ideias discutidas no encontro e afirmou que não sofre resistência do setor ruralista. Aumentar os recursos do Pronaf, continuar trabalhando para que os agricultores possam ter acesso no campo à educação de qualidade, ao ensino técnico, ter acesso à saúde de qualidade. Tudo isso está no nosso programa, além da busca de mercados para os nossos produtos. A gente não trabalha com a lógica de quebrar a resistência. A gente trabalha com a ideia de que a gente possa progressivamente construir convergências. Convergências naquilo que interessa para o Brasil. Sobre o crescimento de sua candidatura nas pesquisas de intenção de votos, Marina mostrou cautela, mas não poupou adversários. É o momento do olhar do eleitor. Ainda temos muito chão pela frente. A sociedade brasileira quer fazer o encontro do Brasil consigo mesmo, amadureceu muito mais do que as suas lideranças políticas, inovou muito mais do que as nossas instituições políticas. A candidata terminou sua visita à Expo Inter com uma breve parada na sede da Federação das Cooperativas Agropecuárias. A Expo Inter recebe amanhã a visita do candidato à presidência pelo PSDB Aécio Neves e a presidenta Dilma Rousseff, que concorre à reeleição. Ela participa da cerimônia de abertura oficial da feira a partir das 10 horas da manhã. E além de atrair os candidatos à presidência da República, a Expo Inter reúne também milhares de produtores rurais interessados em fazer negócios na maior feira de agropecuária da América Latina. E para atender esta demanda, as instituições de crédito oferecem um expressivo volume de recursos para a aquisição de animais, máquinas e equipamentos. A repórter Lívia Guilhermano está no Parque Assis Brasil e tem novas informações sobre o montante de crédito disponível este ano. Vamos até lá. Boa noite, Lívia. Boa noite, alegário. Nós vamos conversar sobre o assunto com o Guilherme Cássio, que é o vice-presidente do Banrisul e também diretor de crédito do banco. Boa noite, em primeiro lugar. Boa noite. Hoje o Banrisul lançou o PSI Banrisul, que é uma linha de crédito diferenciada. Quais são as características desta linha de crédito? Olha, esta linha de crédito é uma linha de crédito muito interessante e muito importante. seja para quem quer produzir máquinas e equipamentos, especialmente voltada para a água precuária, como para quem quer adquirir máquinas e equipamentos. É uma linha nos moldes do PSI do BNDES, o PSI tradicional, as taxas de juros de 4% a 6%. E qual é a vantagem dessa linha em relação à linha tradicional? É que como ela é feita com recursos próprios do Banrisul, as propostas não precisam ir até o Rio de Janeiro, na sede do BNDES, para ser aprovadas. Então, aquele financiamento que demora, em média, em todo o Brasil, 90 a 120 dias, aqui no Banrisul vai demorar uma semana, 10 dias. Nós vamos amanhã, inclusive, já assinar a primeira proposta, já liberar o primeiro recurso que nós fizemos de operação aqui na Expo Inter. Os produtores que tiverem interesse, como eles podem proceder? Simples. Eles podem nos procurar aqui na Expo Inter, no pavilhão do Banrisul, lá no setor de máquinas e equipamentos, ou aqui na agência do Banrisul mesmo. Ou, em todo o Rio Grande do Sul, procurar as agências do banco e buscar o PSI Banrisul Especial. Qual o volume de recursos disponível na feira esse ano? Olha, o Banrisul veio para a feira disposto a responder a toda demanda que aparecesse. Nós não viemos, como os bancos tradicionais fazem, com uma dotação orçamentária própria para a feira. O Banrisul tem recursos suficientes para enfrentar toda a demanda que aparecer. Isso a gente vem fazendo já nos últimos três anos. A gente vem para a feira dispostos a responder positivamente a toda demanda que os produtores fizerem. Qual o balanço que se faz em relação ao ano passado? Olha, no caso específico do Banrisul, a nossa expectativa é que os nossos negócios cresçam entre 20% e 25%. Essa é a amostra que a gente já teve nesses primeiros cinco dias de feira. E os pequenos produtores, eles têm juros diferenciados? Como sempre, por conta das políticas do governo federal, nós temos, por exemplo, o Pronaf, que são linhas de crédito que vão de 0,5% ao ano até 5,5% ao ano. Então, os agricultores familiares que produzem alimentos, especialmente, têm linhas de crédito muito diferenciadas, com juros e prazos muito diferentes. Tá certo. Muito obrigada, vice-presidente. Bom, nós voltamos ainda nesta edição com mais informações da Expo Inter. Olegário. Obrigado, Lívia. E o último censo agropecuário do IBGE revela que mais de 12 milhões de brasileiros trabalham na agricultura familiar, um segmento que representa 38% do valor bruto do setor em todo o país. E esse é o tema do programa Frente a Frente de hoje, que entrevista o presidente da Emater, Lino de Davi. Participam do programa Lúcia Schutt, da Rede Brasil de Jornalistas Agro, José Mário Santos, editor do programa Rio Grande Rural, e Thaís Dávila, jornalista especializada em agropecuária. O presidente da Emater destacou os avanços no desenvolvimento da agricultura familiar. Neste momento, nessa nova era do desenvolvimento do setor primário, o conhecimento é a parte mais importante para os agricultores. Acabou aquela história que o agricultor é atrasado, é jeca tatu. Não, hoje o agricultor está trabalhando com tecnologia de ponta, com informática, com máquinas que exigem alto conhecimento, com informações, com software para gerenciar suas propriedades. E o agricultor, hoje, ele não mais trabalha sozinho na sua propriedade. O Frente a Frente vai ao ar logo mais às 10 da noite aqui pela TV, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura no 107,7 do seu rádio. O programa é reprisado no domingo, às 9 da noite, somente pela TV. E hoje, o dia foi marcado por grande variação térmica no Rio Grande do Sul. A mínima registrada foi em São José dos Ausentes, com 6 graus, às 6 horas da manhã. Já em Iraí, no Norte Gaúcho, as marcas superaram uns 25 graus. Vamos à previsão do tempo para amanhã no Estado. A instabilidade volta a tomar conta de todo o mapa nesta sexta-feira. O dia já começa chuvoso nas missões e na campanha. E entre a tarde e a noite, a chuva atinge as demais regiões. Essa área entre Uruguaiana, Alegrete e Livramento é onde as pancadas serão mais intensas, com acúmulos entre 100 e 200 milímetros até o sábado. A região metropolitana tem uma pequena chance de precipitação à noite. Faz 22 graus em Porto Alegre. O litoral norte é a única região que mantém o tempo seco ao longo da sexta-feira. A mínima é de 15 em Tramandaí. Sol e aumento de nuvens pela manhã e chuva ao entardecer no Norte Gaúcho. Faz 20 graus em Erechim. E no centro do Estado, não se descarta ocorrência de raios a qualquer hora. Em Santa Maria, faz 13 graus pela manhã. Na fronteira oeste, deve-se registrar ventos de até 90 km por hora. A máxima é de 24 em São Borja. Depois do intervalo, você vai ver como foram as emoções do Freio Jovem na 37ª edição da Expo Inter. Nós já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho